Fala aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de VIVAIRE aqui no canal do Rafão Um jogador que ó, bota a gelo abaixando Sumiu, cadê? Voltei Sumiu! Um jogador que sabe trocar contra vários inimigos ao mesmo tempo Que você precisa ter um reflexo muito rápido Hoje você quer aprender isso? Você quer aprender a ficar com um reflexo rápido? Aprender a botar gelo abaixando? Aprender a fazer todas as técnicas milenares de Rafão? Deixa o likezão meu amigo, que eu vou ensinar tudo isso, como é que eu jogo nessa gameplay pra vocês Tô mostrando aí um pouco como é que eu faço a minha jogabilidade Vamos pra lá pra gameplay, porque hoje é dia de ó, gameplay insana meu parceiro, gameplay insana E ó, não esquece, quem é da tropa do Rafão já chega no vídeo deixando o likezão Se vocês querem mais vídeos de gameplay insana do Rafão trocando contra 50 inimigos ao mesmo tempo Deixa o likezão mano, deixa o likezão Fala galera ó, já tô jogando aqui ó, um solo versus duas, gelo infinito Na verdade eu esqueci de comprar gelo, na verdade eu esqueci de botar 1500 de ouro Começou com 500, mas a gente vai ensinar hoje todas as técnicas ó 360 Todas as técnicas que vocês falam, ah, é macro Eu vou revelar aqui ó Rapaziada, por que que você usa um 360 flutuante pra se movimentar? A gente que joga no emulador tem uma leve dificuldade quando você vira a tela assim ó Andando normal, o cursor trava mano Por que que a gente pula e dá o 360? É pra, é pra enfeitar não É pra conseguir mover o cursor com mais, mais fluência, tá ligado? É uma dica que eu dou aí pra você, quer aprender a fazer um 360 perfeito? Sempre salta, salta e dá o 360 Pra você ter uma mobilidade melhor na hora do rush, entendeu? Ó, vou tentar aplicar o single leg no primeiro aqui ó Outro tá ali E na canela, na panturrilha Outro tá vindo aí Nice, pera aí Vou ter que dar a fuga Isso aqui se chama fuga desesperada Chega aquele jandinho do terno de coringa É ele mesmo Primeiro capa, single leg penetrado Ó, 360 Combinado do Moonwalk Ah, vai salvar o jandinho, beleza Vai salvar o jandinho, vai tomar Tu vai tomar, nego Tu vai tomar Eita, o jandinho tá brabo lá Ui, 360 Hard flip, nausea, black Too nice Sempre ó O cara tomou do gás lá Filhão Os caras é os trapalhões, viado Botei dois aleatórios pra jogar contra mim aqui ó Gelo infinito, rapaziada Deixa eu só relar aqui aqui Ó, também atirou, mano Já treina a troca de panela rápida É uma troca rápida que você tem que fazer Seguida do salto com 360 Por que eu sempre salto na hora de rushar? Pra mim tem uma mobilidade maior do 360 Ó, o cara vai vir no soco É isso mesmo, filhão? Tu vai vir no soco mesmo? Tu vai vir no soco mesmo, filhão? Beleza, tá botando gelo Mano, ele não comprou Ele comprou uma USP, né, velho? Ah, ele trancou lá O cara é bom O cara é esperto O cara é esperto, né, filhão? O cara é bem esperto Tu é bem esperto, né, filhão? Toma aí, ó, filhão! Tu é bem esperto mesmo, filhão! Tomou aquele jab do Mike Tyson Essa técnica aqui também Eu vou ensinar pra vocês, galera Uma coisa boa pra você começar a subir capa facinha É você deixar sua sense levezinha, meu amigo Eu, aqui no meu emulador Eu uso o eixo Y4 Eu deixo aqui, ó, a sense tudo no máximo Na verdade, o sense red dot Tá em 80 Pra não passar demais da cabeça, tá ligado? Beleza, vou comprar uma desert gelo Pra gente ensinar a fazer o quê? Ó, gelo abaixando O que é importante pra você botar um gelo abaixando É você ter um HUD Que você consiga fazer duas funções ao mesmo tempo Galera fala, ó, botou gelo abaixando é macro Mas no meu emulador é meio roubado Porque você consegue fazer isso com Com muita É, vamos dizer assim Ó, com uma mão esquerda eu aperto o CTRL Com a outra Eu já seleciono o gelo Então você precisa urgentemente de um HUD Que você consiga fazer mais de uma função ao mesmo tempo Ó, eu vou fazer aqui, ó O gelo abaixando Que é o gelo O famoso Ó, abaixei Corri de cá Meu gelo ainda não tá perfeito Porque tem gente que consegue já botar o gelo E já sair correndo Eu não tenho tido tanto tempo pra treinar Mas ainda tomei o apelãozinho, velho Vocês vão ver agora o hardflip Opa Primeiro capa já estreifou Ó, estreifa Aprende que você nunca pode dar muita cara no aberto Derrubou um Dá uma estreifadinha Devia ter botado o gelo aí, filhão Não vai salvar não Ó, estreifou Beleza Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouco do 360, ó Eu sempre salto pra conseguir movimentar a tela mais Quando você salta O seu 360 ele amplifica Você consegue Fazer uma giratória um pouco mais fluente Porque se você girar parado, meu amigo O cursor trava um pouco Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que é aquele jab bonito de aplicar, meu amigo Como é que a desert do Rafão canta Vamos lá, Rafão Abaixando Abaixada Do corcunda de Notre Dame Seguida do tapa O cara vai dar problema pra nós Eu já vou pular aqui Já vou adiantar aqui embaixo Beleza Vou adiantar aqui embaixo Vai vir de bocão Vai tomar o capão Aquela baixada do corcunda de Notre Dame Já seguida da levantada Sempre em giratória Combinando a girada do Michael Jackson Com a baixada do corcunda de Notre Dame Uma técnica suprema de Rafão Ó, eu já vou dar aquela aqui, ó De empilhador aqui, ó Já vou ficar pegando couve na empilhadeira Na hora que ele sair Ele vai tomar o capa Ele vai tomar Confia Deixa o likezão pra dar capão Olha aí Coisa linda Maravilha Mano Eu sou muito confiante Mano Eu falo pra vocês, velho Quando eu vou gravar Parece que eu jogo melhor Porque eu jogo meio que confiante, velho Tá ligado? Agora eu vou mostrar pra vocês Rafão de Thompson Vou ativar até aquele capricho charinho Que vocês já sabem que é de lei aqui no canal Vou mostrar pra vocês Como é que é a técnica do strafe rápido Com o Thompson Seguida de capa Que é uma técnica Que vários jogadores utilizam Mano Às vezes eu vou brincar Mas é verdade, velho A Thompson tá muito roubada, velho Principalmente nesse modo aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que é a questão De você esperar o adversário Como é que é a questão de você Saber esperar A calma É uma virtude Dos caras profissionais O cara profissional Ele nunca se afoba Você quer ser profissional Você aprenda a esperar A hora certa de atacar Não que eu seja profissional Mas eu aprendi isso aqui Ao longo do tempo Jogando Free Fire Ó Um se afobou ali Matei um urubuno Mas não matei o cara Que isso Eu acho que eu tô com aquele vírus lá Que eu não posso nem falar o nome Pro negócio não ser desmonetizado Ele veio de bocão Rafão vai dar o 360 Todas as técnicas combinadas 360 com gelo cyberback Uma técnica nova 360 gelo cyberback Os caras tão usando granada aí Meu parceiro Que isso, velho Primeiro capa Estreifou Primeiro capa Voou Tem que saber Tirar a arma da mão Pra trocar também Ó Botou gelo abaixando Estreifou Nice Very beautiful job Gelo cyberback Tem um cara vindo aí Já bota aquela musiquinha Porque eu vou fazer o highlight Ó Ah mano Os caras tão tacando granada aí Filhão Que isso, filhão Tá feio demais isso aí Meu parceiro Taca granada Meu parceiro Aí é sinal Que não tá aguentando A pancadaria mesmo Ó Sempre tem que rotacionar Não pode ficar muito parado Vou sempre tentar confundir eles Vamos ver Tentar pegar esse aqui sozinho Tentar pegar ele sozinho Botou uma granada aqui no canto Tira a cara então Tira a cara pra tu ver Os famosos 3K O outro vai vir Ó O outro vai vir O outro já desesperou O outro já desesperou A gente faz isso aqui Peraí Não vai salvar isso aí não Não vai salvar Meu parceiro Tu devia ter botado o gelo Meu parceiro Ó Começamos de leve Um pouquinho de 360 Um pouquinho de gelo rápido Com o Thompson Só um pouquinho Vamos aprender mais? Então vem comigo Já vai deixando o likezão Porque essa partida aqui Ó Mano Essa gameplay é só pra passar Algumas dicas pra vocês Eu falei rapaziada Ó É difícil explicar como que você joga Você precisa jogar pra aprender Não é assistindo um vídeo que você aprende Eu hoje me tornei um jogador Muito mais frio Treinando Essas técnicas Todas essas técnicas Que levam um tempo pra aprender Aumentei um pouco a dificuldade Do treinamento Agora tem 3 aleatórios Do outro lado E eu vou ensinar pra vocês Um pouco do que Strafe rap A técnica Que pode te salvar Na hora da trocação Ó Estreifou Essa famosa Estreifada do Michael Jackson Ó Jogou de cá Ó Beat it Jazz beat Manda o beat it Ó Vou até tirar Os caras já sabem que eu tô aqui Mas o strafe é muito importante Ó Strafe 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 rápido Você pode não ter gelo Eu tô sem gelo Mas eu tenho a técnica milenária Do strafe rápido Que é uma técnica Que a gente Consiste em esperar o adversário Ó Esperei Deu o primeiro capo Esperei Só ter calma Agora eu vou rotacionar Eu vou tentar pegar eles pela esquerda Beleza Ele vai tentar salvar Ele tá um pouco Desprotegido ali ó Tomou o primeiro capa Tá de desert Beleza Se ele me dá um capa aqui Ele pode acabar com a minha vida A desert é só uma pedrada na cabeça Só uma vassoura Aquele ali tá dando mole federal Eu vou pra cima Que se dane Posso me dar mal Mas eu vou Sabia que tava miado Beleza Nice Velho beautiful job Tem dois Agora lascou Agora lascou Sempre se mexendo Rotacionou Vou esperar ver quem que vai vir primeiro Tem dois Ó o apelapato ali Não tinha o que fazer Literalmente Eu devia ter pegado um cover melhor Agora começa a hora Que eu vou comprar gelo Pra fazer a baixada Do jacaré do Tchê Vocês querem ver um chum então? Vou só pegar desert E gelo Isso aqui vai ser só highlight agora Se liga Aprenda a técnica maravilhosa De jacaré do El Tchê Ah o cara se matou na granada lá Não vai ser Vai ficar doido de novo Beleza tem dois O maluco lá Ou ele fez cagada Ou ele se matou na granada Propositalmente Ó Vou dar o famoso Capa de desert aqui ó Tentar Só tentei Primeiro não aplicou Galera vou tentar tirar a cara aqui ó Vou tentar tirar a cara aqui ó Vou tirar a cara aqui Vamos ver quem troca Vamos ver quem troca comigo Vamos ver Vocês viram isso aí velho O cara tomou 495 Não caiu velho Beleza Tá com Tá cheatado velho Tá com 500 de HP mano Beleza Very beautiful Dona Cleusa ali Tomou 495 Não quer morrer não Tá cheatada Ai tomei de Beleza Você viu rapaz Botou Tomei 495 Dei uma técnica Um jab de esquerda maravilhoso Na cara do Do menino lá O menino não caiu velho O menino ficou vivo Tá curtindo a gameplay Deixa o likezão mano Deixa o likezão Porque agora É uma dica Pra quem gosta de jogar de 12-9 É uma técnica milenar Uma técnica que só foi desenvolvida lá na África Estudando a movimentação dos chimpanzés marsupiais Uma técnica bem bonita Ó Quando você rush de 12-9 Você precisa entender Como é que funciona O ritmo da 12-9 Porque você tem que entender Que ela é duas balas Descarregou Ó É uma balinha aqui Peraí Já estrefo de cá Estrefei Nice O cara vai vir louco Porque tá de tombos Peraí Deixa eu recarregar ela aqui mano Primeiro capa No primeiro Agora ó O menino vai desesperar O menino vai desesperar Peraí Capa voador no segundo Peraí que eu dei uma cagada no gelo aqui Não pode me trancar não Pra não ficar feio Que isso O menino tá de 12 nova 12 velha né 12 velha Então quer dizer que tu é bom Tu vai jogar de 12 velha mesmo Nem sempre a gente precisa botar um gelo abaixando né Às vezes o ideal É botar gelo pulando É botar gelo recuando Ó Gelo recuando Gelo giratório A técnica do cyberjack Que é esse gelo giratório Vamos ver Vai vir por aqui ó Vai tomar o capão ó Vai tomar o capão Ai Da miséria Agora Taca gelo Taca gelo e vaza Nesse aqui na hora Você não vai ter né mano É vai querer me levar de desert né Aí tu tá tirando Perdi o respeito mesmo né Vai querer me levar de desert Perdi o respeito Ó janetinha pitbull Vai vir Espera a janetinha vir Só tem que tomar cuidado as costas velho Vou botar um gelo novinho aqui Pra não ficar feio né mano Vou ficar me trancando aqui Eu só não quero Vou tentar dar o capa O que a galera quer ver É o capa de 12 É aquele capa que já arranca o capa A peruca da menina Nossa senhora filha Então galera Curtiram o vídeo aí mano Algumas dicas aí De trocação 12 nova Gelo abaixando Gelo giratório Recuando com gelo Defensivo Técnicas que eu Acabei de nomear O cyberjack Que é o gelo giratório É o capa de desert Mostrei muita coisa da hora Mostrei um pouco Da minha jogabilidade Como que eu faço Não ficou tão claro assim Mas eu posso trazer mais vídeos Pra mostrar passo a passo Vocês querem que eu mostre Passo a passo Como é que é Jogar no emulador Como é que é Botar gelo abaixando Como é que é Dar a capa no emulador Então ó Deixa o likezão aí Que eu vou trazer mais vídeos assim Tchau